Olá pessoal, beleza? Pabllo Chau aqui, falando desse cavaquinho aqui. Quando o cavaquinho quebra as cordas, você tem que saber o seguinte, que é necessário trocar essa corda, né? Mas não somente a terceira que quebrou aqui, ó. Eu vou trocar todas. Quebrou uma das cordas, troca todas as cordas, se o encordoamento já tiver muito tempo de uso, certo? Se caso o encordoamento ainda tiver bom, com boa qualidade, tá novo ainda e deu problema lá, de repente quebrou, bateu em algum lugar e quebrou do nada, aí você vai trocar somente a corda aqui, quebrou. No caso aqui, já tem muito tempo que eu toco e aí aconteceu que elas vão oxidando. Quebrou aqui, a quarta corda também tá oxidada já pra quebrar e aí eu vou substituir logo todas. Vou tirar esse encordoamento aqui, folgar aqui, ó, pra tarraxa, folgar e retirar essas cordas e substituir todas as cordas agora. Colocar um encordoamento novo nesse cavaquinho. E também acontece o que? Informação importante pra você ficar sabendo. Muitas vezes você vai perceber agora que tem isso aqui, ó, que tem o rastilho e que é necessário você retirar pra lixar um pouquinho pra baixar. Colocar no plano, dar uma lixada, abaixa um pouquinho pra poder ficar mais confortável pra você formar notas, fazer solos aqui, fica muito mais fácil. Certo? Fica muito mais fácil pra você tocar. Já aproveita e já deixa ele regulado. Verifica aqui se a pestana está boa, se está regulada também, na altura correta. Tudo isso é muito importante pra que você consiga tirar um som de boa qualidade, beleza? Qualquer dúvida, só me perguntar aqui abaixo, certo? Já se inscreveu no canal? Se ainda não se inscreveu, inscreva-se aqui pra você não perder nenhum vídeo. Qualquer dúvida, pode me chamar aqui. Tem um sininho aqui, você também aperta no sininho pra você ficar sabendo de novos vídeos que eu postar aqui toda semana. Informação direto ao ponto aqui, foco direto no instrumento pra ficar mais fácil pra você ver. Valeu, até mais! Tchau, 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 tchau.